A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. Um exemplo disso é uma consulta pública sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT, que vai receber sugestões sobre o assunto. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia desse sistema, que está em consulta pública, é incentivar a criação de coordenadorias e conselhos LGBT nos estados e nos municípios, além de incentivar também a criação de políticas públicas sobre esse tema. Quem está ao meu lado e conversa, tem mais informações sobre o assunto, é o Gustavo Bernardes, da Secretaria de Direitos Humanos. Explica para a gente exatamente como vai funcionar esse sistema. Então, nós identificamos que há no Brasil várias estruturas nos estados, nos municípios, LGBT, conselhos estaduais, conselhos municipais, coordenações LGBT, municipais, estaduais, mas que estão funcionando ainda muito desarticuladas, tanto do governo federal quanto dos estados com os municípios. E a ideia desse sistema é justamente articular essas estruturas e também incentivar que os estados que ainda não possuam estruturas para a população LGBT venham a ter essas estruturas. Agora, como esse sistema vai ajudar a enfrentar um problema grave hoje, que é a violência contra a população LGBT? Sim, nós temos uma preocupação muito grande com a violência contra a população LGBT. O Conselho Nacional LGBT tem discutido isso amplamente e, por isso, esse sistema está sendo trazido à população, à sociedade, para debate. Porque dentro do sistema nós incluímos, também a pedido do Conselho Nacional LGBT, um pacto para fazer com os estados e com os municípios, um pacto de enfrentamento à violência homofóbica, lesbofóbica e transfóbica. Esse pacto inclui a criação de centros de promoção e defesa dos direitos da população LGBT, que inclui assistência jurídica e também psicossocial para as vítimas e para os familiares das vítimas de violência homofóbica e também os comitês de enfrentamento à homofobia, que reúnem várias instâncias da sociedade civil, da sociedade brasileira, no enfrentamento à violência homofóbica. Quem pode participar dessa consulta pública e de que maneira? Qualquer cidadão brasileiro pode acessar no site da Secretaria os documentos que lá estão do Sistema Nacional LGBT e fazer suas sugestões. Nós vamos estar nos reunindo em maio para discussão desses sistemas, para nós, o quanto antes, lançarmos esse novo instrumento de enfrentamento à homofobia. Muito obrigada pelas informações. Os interessados devem enviar as sugestões até o dia 29 de abril. Mais informações na página da internet da Secretaria de Direitos Humanos, Renata.